Quantas vezes já te negaram abraço Já te renegaram e te abandonaram Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás Te trataram como simples, tanto faz Você queria desabafar, mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu, isso é só você e eu É que um abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinto meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tira do caminho Todo esse medo que tem em você Sinto meu abraço, trazendo o oparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então contigo comigo eu tô com você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito E consigo te entender E o que ninguém te ofereceu, isso é só você e eu É que um abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Então sinta meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tira do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta meu abraço, trazendo o oparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então contigo comigo eu tô com você Eu, por as feridas Sou eu, quem te anima Sou eu, quem te sustenta Sou eu, quem não te deixa Eu, por as feridas Sou eu, quem te anima Sou eu, quem te sustenta Sou eu, quem não te deixa Sinta o meu abraço Sinta o meu abraço Sinta o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tira do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço, trazendo o oparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então contigo comigo eu tô com você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço que você tanto precisa Tenho pra você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você Sinta o meu abraço, filho Sinta o meu abraço, trazendo o oparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então contigo comigo eu tô com você E o abraço que um dia não te deram E o abraço que um dia não te deram E o abraço que um dia não te deram E o abraço que um dia não te deram E o abraço que um dia não te deram E o abraço que um dia não te deram E o abraço que um dia não te deram Tchau, tchau.